Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatouia Ratatatouia M offerings Une triše É a tradicional, a... a francesa Você conhece o outro, por acaso? Não Ó, tá Só que a minha ratatouie é um pouco especial Eu vou botar passas, que é o meu lado italiano. Eu vou colocar manjericom também no meu lado italiano. Eu vou colocar suco de laranja. Eu vou colocar vinagre balsamico italiano também. Tá vendo? Eu tô na minha tal... Italianas veias. É igual a eu. Tudo italiano. É igual a eu. Não é paraíba. Paraíba é na minha cabeça. Bota um panela no fogo, que a gente precisa de fogo alto. A cebola eu vou botar, porque a gente vai picar ela um pouquinho. Eu vou dar uma porrada. É assim, ao morro. Olá, Batista. Adoro fazer isso. Você acha que não tem muito alho, não? Eu tô achando. Devagar. Só dois minutos. Só para a panela pegar um gostinho. Tá com uma colher porrada. Alho meio um pouquinho queimadinho. Tá aqui. E assim, a gente tira e pronto. Só dê o gostinho. Vai, tira. Só para dar um gostinho. Tira tudo, né? Vamos deixar um pedaço. Aí eu vou enfiar a cebola. Durante esse tempo, eu vou preparar o pimentão verde. O pimentão vermelho. Lindo. É, tira tudo. É uma pedaço. É um pedaço. É, tira tudo. É, tira tudo. É, tira tudo. Esse tomate aqui, gente, que vocês estão vendo, é um tomate pelado do Seixar. É muito bom porque é um tomate que tem sabor, que tem bastante suco. Suco de laranja, de vinagre balsâmico, algumas gotinhas, um pouquinho de molho de soja, um pouquinho também, dá uma cor. Pasta de tomate, para ela ficar um pouquinho mais vermelha e mel para dar um tom adocicado, sem exagero. Olha que maravilha, não tá? Colocar essas passas aqui para dar mais um tom azul e aquela coisa italiana. Abaixa o fogo, mais ela cozinha, mais gostosa ela fica. A ratatouille, inclusive, dica do Claude e do Batista, ratatouille é melhor o dia seguinte. Dois dias, então é incrível. E ainda mais com um pouquinho de pimenta dentro de mãozinha. Não, mas isso aí, cada um faz o que quer, né? Essa massa passar, todo mundo já sabe o que acontece. A culpa é do Batista. Ele erra e diz que é eu. Ainda bem que você é gravado, vocês vão ver tudo. A massa está no ponto. Vamos tirar ela e botar em um tabuleiro, para esfriar um pouquinho, para a gente poder usar. Para ver se está bom de sal. Vamos acertar aqui agora. Hum, o Batista é muito bom. A pimenta é nossa. Oh, tá ótimo. Tira. Isso aí tá bom, tá? Isso aqui já foi. Uh! Jesus! Ah! Sabe o que a gente podia fazer? Um scruton. Bota uma frigideira aí, vamos queimar o scruton. A gente esquece o queimado. O queimado é bom na vida. Enrolar ela assim, bem apertadinho. E vamos cortar ela bem, 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 bem fininho. O mais fininho que poder, tá? Tá, Batista? Tá bom. Vamos ver quem corta mais fininho. Gente, eu acho que você é bem melhor que o meu. Ah, você não falou para cortar o mais fino possível? Mas por que o meu tá grosso assim? Você quer que eu corte grosso assim ou eu corto? Não, não quero fininho. Assim? Ah! O meu não presta. Não quero fininho assim, vou te deixar fazer. Gente, olha o Batista, ele mostrando técnica. Apurado. Isso daí é dia a dia, chefe. Olha o do Batista. Olha o meu. Inclusive, eu não vou temperar, eu só botei sal e limão para ele cozinhar um pouco. A acidez do limão e o sal. E a gente vai deixar ele aqui, tranquilo, até a hora de servir. Vou botar isso como um gramado no plato. Aham. A ideia é fazer isso. Rechear. Isso. Com ratatouça. Acho que a gente bate, mas acho que eu não vou bater não. Isso aqui, Batista, vai no forno agora com um pouquinho de parmesão. Forno, uns 10 minutos mais ou menos. Até o queijo derreter ou gratinar. O Batista deve estar pronto, tá? Tá bom. Tá vendo? Quer ajuda aí? Quer que feche? Não, tá bom. Olha que bonito. Tá vendo? O queijo derreteu, não chegou a gratinhar. Vamos fazer com a curva o gramado. Vou botar meus escargôs para passear. O croutão e as pedras do gramado. Entendeu? As pedras, as pedrinhas, as pedrinhas. Dá uma crocha, Batista, dá uma crocha. Hum, que delícia. É maravilhoso. Muito bom. Adorei.